Paz do Senhor, alegria e honra poder estar aqui em Americana mais uma vez, maiormente nesta igreja, rever ao amigo, pastor Cláudio Munhoz, Deus abençoe todo o ministério, família, Deus em Cristo, abençoe a todos. É também alegria ser acompanhado pelo Kleber, Juscelia minha esposa não pôde vir, pois meus filhos lá em Mojimirim tem um trabalho com os adolescentes e ela precisou acompanhá-los, mas envia saudação a todos. Amados, eu quero convidá-los para a releitura de parte de um texto na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, pastor Cláudio Munhoz fez a leitura oficial, como sempre é bom, nesse texto. E eu quero reler dos versículos todos, vou ler três. Primeiro aos Coríntios, capítulo 11, versículo de número 23. A igreja que está em Mojimirim, manda também saudação a todos vocês e aqueles que, porventura, estiverem por lá, faça da igreja, lá em Mojimirim também, a extensão da igreja aqui em Americana. A palavra de Deus está escrita assim. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E, tendo dado graças, o partiu e disse, Tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazer isto, todas as vezes que beber, diz, em memória de mim. Amém. Por favor, tomem assento. Queira Deus esta noite, mais uma vez, falar conosco, tanto a igreja que está presente aqui no templo, quanto a igreja que cultua virtualmente, através do culto online, transmitido pela internet. Queira Deus, dar-nos a sua misericórdia, e, mais uma vez, continuar a falar aos nossos corações. Neste texto, é um texto que, tradicionalmente, nós usamos como leitura base para o culto da ceia do Senhor. O apóstolo Paulo nos fala de uma maneira profunda sobre aquela noite singular na vida de Jesus. E é interessante que Paulo inicia dizendo, Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, mostrando que dentro das revelações que o apóstolo Paulo recebeu de Cristo, para ensinar a sua igreja, estava inserida a ordenança do Cristo, de que aquela noite fatídica e dolorosa deveria ser inserida como ensinamento para a igreja. Ou seja, através de Paulo, nós entendemos que Jesus deseja que nós saibamos como foi que ele agiu naquela noite. Temos nos evangelhos a narrativa e a visão dos discípulos que estavam presentes e ouviram tudo pessoalmente. Estamos falando do discípulo Mateus e João. Então, eles estavam lá também aqueles discípulos que ouviram de outros e nos relataram. Marcos, ouvindo de Pedro, nos fala daquela noite. Lucas, tendo investigado, também nos fala daquela noite. Porém, hoje, o desejo do meu coração, desde amanhã deste dia, quando o Senhor me orientou a trazer esta palavra neste culto tão importante, que é a ceia do Senhor aqui em Americana. Eu quero partilhar da visão de Jesus. Eu quero observar pela ótica do próprio Cristo aquela noite. E eu parto da verdade de que Jesus, mesmo sendo o verbo que se fez carne, ele não deixa de ser Deus. Jesus, nesta terra, foi 100% homem, mas também 100% Deus. E como Deus, ele é onisciente. Mais do que isto, como Deus, ele é pré-ciente. Ele sabe o que vai acontecer antes que aconteça. Olhando assim, nós entendemos que antes do discorrer de todos os fatos que se deram dentro daquele cenáculo, naquela noite, Jesus já tinha ciência de tudo que iria acontecer. E ele tinha razões sobejas para não participar daquela noite. Quem iria para uma noite como aquela? Quem cercaria uma mesa em circunstâncias como aquela? Mas, mais uma vez, Jesus nos surpreende quando ele toma a iniciativa de ir para aquele cenáculo e participar daquela ceia. O evangelista Lucas, no capítulo 22, versículo 7 e 8 diz, Chegou, porém, o dia dos asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo, Ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. E a isto, eu alio o que Mateus escreve. No capítulo 26, versículo 20, ele diz, E chegada a tarde, assentou-se a mesa com os doze. Não faltou ninguém. Aqueles que ele escolheu para andarem com ele, no começo do seu ministério, aqui, aproximadamente, três anos e meio depois, estão com ele a mesa. Ou seja, quem começou com ele, é convidado a ir com ele até o final. Quem foi chamado por ele, não é convocado para ficar no meio da jornada, nem se perder no meio da caminhada. Quem Jesus chamou, deve ter uma ordem que se ouça no coração. Tu, porém, vai até o fim. Naquela noite, ele está com os doze. Todos estão lá. Nós podemos observar, nas atitudes que Jesus tem naquela noite. E perceber, o quanto é importante, permanecer naquela mesa. Eu chamo aquela mesa, de a mesa da comunhão. Apesar de todos os acontecimentos, que se darão naquela noite, Jesus não sai da mesa da comunhão. E o Espírito de Deus, ainda esta manhã, enquanto eu meditava nesta palavra, e procurava me preparar, para estar aqui esta noite. A ordem que eu recebi do Senhor, é pregar esta noite, com base no tema, não saia da mesa da comunhão. Para esta noite, a palavra que Deus traz à minha alma, para repartir com a igreja de Americana, neste culto de retomada. E como não retomar maravilhosamente, num culto de ceia, cercando a mesa do Senhor. E eu tenho certeza, que o nosso adversário, lutou contigo, para que tu não cercasse a mesa da comunhão. Mas, mais uma vez, ele perdeu a batalha. E aqui está, a sugestão do inimigo, não se assente na mesa da comunhão. Mas, aqui está, a ordem de Deus, não saia da mesa da comunhão. Aqui está, o trabalhar do inimigo, não vá para a mesa da comunhão. Mas, aqui está, o incentivo de Deus, é na mesa da comunhão, que você deve estar. Aqui está, a estratégia de Satanás, que deve ter lutado com você, a semana toda. Porque, semana de ceia, a nossa batalha espiritual, se intensifica. As acusações do inimigo, aumentam. Mas, aqui está, a palavra do Senhor, dizendo, nenhuma condenação, há, para quem está, em Cristo, Jesus. É interessante, observar, que, o versículo 23, do capítulo 11, da primeira epístola, de Paulo aos Coríntios, prossegue, dizendo, que o Senhor Jesus, na noite, em que foi traído, aquela noite, provavelmente, foi a noite, mais dolorosa, mais complicada, da vida, e do ministério, de Jesus. A noite, mais desafiadora, para o ministério, pessoal, de Cristo. Porque, agora, ele não vai enfrentar, a hipocrisia, dos fariseus. Naquela noite, o que ele tem que enfrentar, não é a incredulidade, dos saduceus. Naquela noite, o que ele tem que enfrentar, não é a maldade, dos sacerdotes, nem, tampouco, o desprezo, das autoridades, romanas. Aquela, é a noite, em que Jesus, seria traído, por um amigo, escolhido, por ele, para compor, os doze, que viveriam, próximos a ele. Traição, é uma das piores, coisas, a se sofrer, porque, sempre vem, de quem se ama, e está perto, geralmente, do círculo, íntimo, de amizade. O salmista, no salmo 41, verso 9, ele diz, até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim, o seu calcanhar. Perceba, a tática, que é forte, que o Senhor Jesus, na noite, em que foi traído, quem é que iria, para um lugar, sabendo, que lá, seria traído, quem é que iria, para um lugar, se assentar, com alguém, que se sabe, que lhe está traindo, mas aqui, tem algo maior, é que aquele, assentar, na mesa, era para cumprir, a Páscoa, e a Páscoa, para o judeu, é um mandamento, perpétuo, e Jesus, estava, cumprindo, este mandamento, de Deus, basta ler, em Êxodo, capítulo 12, versículo 17, que diz, guardai, pois, a festa, dos paisasmos, porque naquele mesmo dia, tirei os vossos exércitos, da terra do Egito, pelo que, guardareis, este dia, nas vossas gerações, por estar tudo perpétuo, então, para o judeu, e Jesus, era um judeu, celebrar a Páscoa, é mandamento, de Deus, para todo o tempo, então, o que nós temos aqui, é o confronto, entre ir para uma mesa, que tem alguém, que vai te trair, mas entender, que aquele, cercar da mesa, é mandamento, do Senhor, então, aqui está, a primeira lição, é que o fato, de Judas, o traidor, está na mesa, não pode me fazer, deixar, de cumprir, o mandamento, de Deus, o que Jesus, está me ensinando, é o seguinte, é a noite, em que eu vou ser traído, mas, é a noite, em que eu também, vou cumprir, o que Deus, mandou, então, vem o Espírito Santo, e me chacoalhe, esta manhã, dizendo, Ângelo, diga a minha igreja, em Americana, não importa, o que o traidor, está fazendo, se concentre, naquilo, que Deus, quer, que você, faça, Jesus, não está lá, por causa, de Judas, Jesus, está lá, apesar, de Judas, Jesus, não está lá, para dizer, Judas, eu vou te encarar, Jesus, está lá, dizendo, Judas, o que você, vai fazer, é responsabilidade, sua, mas, o que eu, vou fazer, com o que Deus, tem na minha vida, é responsabilidade, minha, se Jesus, fosse, covarde, se eximiria, da mesa, da comunhão, e não obedeceria, o mandamento, de Deus, e até, quem sabe, diria, eu não fui lá, porque estava Judas, mas, ele se assenta, na mesma mesa, que Judas, está assentado, como que, dizendo, entre obedecer, a Deus, e fugir, do traidor, eu obedeço, a Deus, eu obedeço, ao meu Senhor, aqui está, uma lição, interessante, e é que, não devemos, basear, a nossa fé, no que as pessoas, são, e fazem, para nós, mas sim, no que nós somos, e fazemos, diante de Deus, o nosso primeiro, e maior compromisso, é com Deus, Jesus, não está ali, por causa de Judas, Jesus, está ali, por causa de Deus, você não está aqui, porque alguém te critica, você não está aqui, porque alguém, não acredita em você, você não está aqui, porque alguém, acha que você, não merece estar, você não está aqui, porque alguém, diz que você, não é crente de verdade, você está aqui, porque Deus, conhece o teu coração, e você veio, para a mesa da comunhão, e eu sinto, graça de Deus, ao ministrar, ao teu coração, esta noite, e dizer, com toda a convicção, da minha alma, o diabo, perdeu, mais uma vez, o diabo, se deu mal, mais uma vez, porque ele, acreditou, ele não vai, tanto tempo, sem ir na igreja, ele não vai, ele está com medo, do Covid-19, ele já está pensando, no Covid-20, ele deve estar, amedrontado, ele não vai, cercar a mesa hoje, ele vai ficar, em casa, assistindo, pela internet, mas você, se levantou, e disse, eu vou, para a mesa, da comunhão, eu vou, me assentar, na mesa, da comunhão, oh glória, o nome, do Senhor Jesus, o final, do versículo, é lindo, porque o texto, do verso 23, termina dizendo, tomou o pão, e os evangelhos, mostram, que o primeiro, pedaço, de pão, naquela noite, foi dado, justamente, para Judas Iscariotes, que o traia, tomar o bocado molhado, e dar, para Judas, em primeiro lugar, é o mesmo, que na nossa cultura, ocidental, o primeiro, pedaço, do bolo, é o pedaço, de honra, é o pedaço, que você dá, para quem você ama, é o pedaço, que você dá, para quem você, quer destacar, e Jesus, poderia ter dado, esse pedaço, para João, para Pedro, para Tiago, poderia ter dado, para qualquer um outro, mas, resolveu, dar, para Judas Iscariotes, que eu havia de trair, e aqui está, a segunda lição, no cristianismo, ao contrário da lei, nós não pagamos, as pessoas, com ações iguais, ou pior, que o que elas tem, para com a gente, não, na lei dizia, se me ferir, eu te firo, se me machucar, eu te machuco, se me cortar, eu te corto, mas, na graça, não é assim, na graça, é Jesus, pegando o pão, primeiro, e dizendo, Judas, você vai me trair, escondido, mas, eu vou te honrar, publicamente, o cristianismo, quebra o protocolo, da maldade, do homem, Judas, já havia, vendido Jesus, por 20 moedas, de prata, sairia dali, para confirmar, a traição, de maneira velada, de maneira escondida, mas, não é, porque Judas, está traindo Jesus, que Jesus, vai trair Judas, é o contrário, Judas, está dizendo, eu estou te vendendo, e estou te traindo, Jesus, está dizendo, eu estou te honrando, e estou te dando pão, eu estou te honrando, e estou te dando pão, o exemplo, que Jesus, está dando aqui, é o exemplo, que mantém, a igreja de pé, porquê pastor? porque o nosso mestre, disse, se te bater, na face direita, oferece a esquerda, porquê? porque se te bater, na face direita, e você bater, na face direita, de quem te bateu, satisfaz a lei, satisfaz o ego, mas quebra, o princípio, do cristianismo, mas se você, oferecer a outra, a pessoa, vai ter que dizer, peraí, é diferente, peraí, tem alguma coisa errada, o certo, era ele me machucar, o certo, era ele vir para a briga, o certo, era ele me ofender, e é isso, que deixa, tanto os mundanos, quanto os demônios, indagando o crente, porquê? porque te traem, te caluniam, fala mal de você, e alguém chega para você, e diz assim, vai fazer o quê? você diz, vou orar por ele, aleluia, aleluia, e é interessante, que sempre, tem alguém, para trazer a notícia, o pombo, correio de satanás, sempre chega, para dizer, a irmã, está falando mal de ti, o irmão, está te caluniando, e ei, o desejo de satanás, é o seguinte, encha teu coração, de ira, não tome ceia, e amanhã, de manhã, vá na casa dele, e lave toda essa roupa suja, mas ao invés disso, você diz assim, eu vou para a ceia, e amanhã de manhã, não vai mais ter roupa suja, porque o sangue de Jesus, purifica o meu coração, oh, aleluia, então na mesa da comunhão, a gente deixa a vingança de lado, na mesa da comunhão, a gente deixa a fofoca de lado, na mesa da comunhão, a gente deixa o que nos divide de lado, na mesa da comunhão, a gente envergonha satanás, porque a mesa da comunhão, é recheada de graça, o diabo diz, você não merece, mas quem está na mesa da comunhão, ouve Jesus dizendo, esse é meu corpo partido por vós, esse é meu corpo partido por vós, você não merece, mas ele quer te dar, você não merece, mas ele te entrega, você não merece, mas ele te toca, você não merece, mas ele te levanta, ei, e alguém diz, o que que é isso? É graça, é graça, é graça, então a mesa da comunhão, é a mesa da graça, ei meu amado, eu preciso asseverar, esta verdade hoje a noite, não saia da mesa da comunhão, não ausente-se da mesa da comunhão, tudo o que o teu adversário quer, é você fora da mesa da comunhão, tudo o que o teu adversário quer, é que você nem coma do pão, nem beba do cálice, tudo o que o teu adversário quer, é que você aceite a afronta, aceite a acusação, tudo o que o teu adversário quer, é que você baixe a cabeça, tudo o que o teu adversário quer, é que você desista, tudo o que o teu adversário quer, é que você dê um passo atrás, mas esta noite, o que o Espírito Santo quer, é que você tenha a atitude de Paulo e diga, não que eu já haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo as coisas que para trás ficam, e avançando para as questões diante de mim, eu prossigo, eu prossigo, eu prossigo, aqui em Americana, quem está disposto a prosseguir, por gentileza, levante a sua mão, e debaixo desta máscara, diga, eu vou prosseguir, eu não vou retroceder, eu vou continuar, eu tenho um alvo, e o meu alvo passa pela mesa da comunhão, então, aleluia, eu já vi tanta gente, e tem crente, que parece que está assumindo, contornos da religião romana, do alto flagelo, tem crente, que já não entendem, mas princípios espirituais, e se autodisciplinam, eu vou ficar três ceias sem ir, eu vou ficar quatro ceias sem ir, eu vou ficar seis ceias sem ir, querido, você não tem como arrancar o braço do corpo, e deixar em casa, o corpo tem que estar inteiro, então, se tem problema, procura o teu pastor, vá até ele, peça auxílio, porque pastor não mata a ovelha, pastor sara a ovelha, pastor, não tira a ovelha do redio, pastor, carrega a ovelha nos ombros, ei, se você se autodisciplinar, você está dizendo, eu não vou para a mesa da comunhão, mas se você for tratado pelo teu pastor, o diabo vai dizer, não dá para tocar, ele está na mesa da comunhão, não dá para tocar, ela está na mesa da comunhão, pastor, dei, alá, surimicanda, alabaia, o meu problema com essa mesa da comunhão, é Judas, eu não suporto, chegar na mesa da comunhão, e ver que Judas está lá, desculpe-me querido, quem manda na mesa da comunhão, não é Pedro, não é Tiago, não é Tomé, quem manda na mesa da comunhão, é Jesus, e aí, alá, mandjuri, ramassé de Candarábia, porquê que Jesus não denunciou para Pedro, porque Pedro passaria a espada em Judas, porquê que Jesus não denunciou para Tiago, porque Tiago ia rabentar com Judas, ficou só entre Judas e Jesus, então eu tenho uma palavra para você, tira os olhos de Judas, coloque em Jesus, é Jesus que vai tratar de Judas, o teu negócio não é com Judas, o teu negócio é com Jesus, é mais juri, anda, alaba, suri, canta, eu não consigo, pastor, tomar ceia, porque todas as vezes que eu olho para o semblante daquela pessoa, me dói, eu tenho que dar um passo atrás, então tira os olhos de Judas, coloca os teus olhos, nos olhos de Jesus, e Jesus está dizendo, esse é meu corpo, esse é meu sangue, esse é meu corpo, esse é meu sangue, Judas não tem nada para te dar, mas Jesus tem tudo para te dar, Jesus tem tudo para te dar, quem está entendendo a palavra esta noite, pode adorar com liberdade, quem está entendendo a palavra esta noite, sinta a graça, bendito seja o nome do Senhor, Jesus poderia ter dado o pão para outro, mas deu para Judas, porquê? Porque Romanos 12, 21 diz assim, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem, aleluia, estão te traindo, não traia, estão te caluniando, não calunie, estão te desprezando, não despreze, estão te amaldiçoando, abençoe, entra na contramão, porque quem está na mesa da comunhão, não segue o caminho dos pecadores, segue o caminho daqueles que estão indo para o céu, não sai da mesa, não sai da mesa, eu preciso liberar, uma palavra profética esta noite, e declarar, Judas não vai te tirar da mesa da comunhão, não, aleluia, eu não estou nomenclando ninguém como Judas, não, não estou, mas eu estou profetizando, Judas não vai te tirar da mesa da comunhão, você vai perceber, que no tempo determinado, Judas sai, mas Jesus fica, Judas sai, mas Jesus fica, quando é que Judas vai sair, não sei, mas o que me importa, não é que Judas vai sair, é que Jesus vai ficar, Jesus vai ficar, Jesus vai ficar, oh meu Deus do céu, eu sei que não pode, e eu não vou fazer isso, mas sabe qual é a vontade que eu estou aqui, de pedir para você olhar para o teu irmão e dizer, Jesus vai ficar, Jesus vai ficar, Judas vai sair, mas Jesus vai ficar, Judas não vai aguentar ficar até o final, mas Jesus vai ficar até o final, sabe o que é interessante, é que dentro do evangelho de João, Judas vai do capítulo 13, até o capítulo 15, até o capítulo 15 de João, Judas está lá, mas no 16 já não está, e é no 16 que Jesus diz assim, olha, eu vou enviar o consolador, para que fique convosco, para sempre, o que é que você está dizendo, pastor Ângelo Galvão, quem suportar o período de Judas, quem não sair da presença de Cristo, quem ficar na mesa da comunhão, se prepare para ser cheio do Espírito Santo, se prepare para ser cheio do Espírito Santo, tem mais, tem mais, tem mais, Judas não está no capítulo 17, e se no capítulo 16, Jesus promete o Espírito, no 17, ele se levanta e diz, agora, eu vou orar por vocês, eu vou abençoar vocês, eu vou dar a minha palavra ao Pai, e ele diz, Pai, eu não rogo somente por estes, mas eu rogo por todos aqueles, que em todo o tempo, hão de crer em mim, suporte Judas, Jesus orou por você, suporte Judas, Jesus orou por você, só que tem uma coisa, Judas não está no capítulo 17, então fica tranquilo, quando ele sair, Jesus vai ministrar uma palavra de oração, ou seja, o que Jesus orou, vai alcançar a tua vida, se você crer, levante a mão e diga, a glória a Deus esta noite, aleluia, versículo 24, para nós caminharmos para a conclusão, e o texto diz, e, tendo dado graças, a minha pergunta é, como pode alguém dar graça, numa noite tão devastadora como essa, como pode alguém agradecer, e aí hoje de manhã, a minha alma se encheu de graça, porque Jesus não deixa, a atitude isolada de Judas, estragar a festa da ceia, o que é que está estragando a tua vida, meu irmão, hoje Jesus está dizendo, de graça, pare de querer se justificar, você não vê Jesus se justificando, dizendo, porquê que Judas me traiu? porquê que Judas me abandonou? porquê que Judas me apunhalou? eu chamei ele, eu cuidei dele, eu confiei nele, não, e tendo dado graças, agradecer nos momentos de dor, é a prática de quem está na mesa da comunhão, eu não vou parar de agradecer, porque Judas vai me trair, eu vou continuar agradecendo, eu não vou me revoltar, porque quem eu confiava, traiu a minha confiança, eu vou agradecer, nada vai estragar esse momento meu com Deus, então não deixa a tua dor te tirar da igreja, não deixa o que fizeram para você, te tirar da mesa, pastor, quem me feriu, estava na mesa comigo, continue na mesa você, pastor, é muito difícil, estar na mesa, e ouvir o que Judas está falando, então pare de ouvir Judas, e concentre-se na voz de Jesus, dizendo, pai, graças te dou, hoje não é a noite da gente se ressentir de Judas, hoje é a noite da gente agradecer a Jesus, sabe uma coisa interessante, aquela é a noite mais dolorosa do ministério de Jesus, e se Jesus fosse, me perdoe, com todo respeito, amor, carinho, admiração, a um psicólogo, o psicólogo diria assim para Jesus, apague aquela noite da sua mente, não repita aquele evento, porque toda vez que você repeti-lo, ele vai te trazer dor, ele vai te fazer lembrar do que te faz sofrer, risque, esse negócio de ceia do Senhor do calendário cristão, é noite de traição, é noite de Judas, graças a Deus que Jesus não foi no psicólogo, e ele continua no texto dizendo, fazer isto, todas as vezes, que o comê-te-se, em memória de mim, fazer isto, todas as vezes, que o beber-te-se, em memória de mim, esqueça a traição de Judas, lembre-se de Jesus, esqueça os motivos que você tem para desistir, se lembre-se de Jesus dizendo, vai até o fim, ai Ju, emana-se, façam isto, lembrando de mim, eu não vou riscar a ceia, você já parou para pensar, que fazem dois mil anos, que a gente lê todo mês, e tomando liturgia nossa, todo mês, porque eu recebi, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, fugiu, saiu da mesa, xingou todo mundo, não, tomou o pão, a dor não vai te fazer, deixar o pão de lado, a angústia não vai te fazer, deixar o pão de lado, o medo não vai te fazer, deixar o pão de lado, me permita a prerrogativa contemporânea, mas ainda que alguém hoje mesmo, tenha te dito, o que você vai fazer, naquele lugar rapaz, você vai se expor ao Covid, você não está vendo, que está matando, você deveria ficar em casa, esqueça esse negócio de ceia, mas lá dentro de você, o Espírito Santo disse, vai para a mesa, pegar o pão, vai para a mesa, pegar o pão, o diabo tem que se lembrar, que a igreja não é aquela, que foge das pandemias, a igreja é aquela, que vai para o meio da pandemia, é por causa de uma pandemia, que tem hospital, e hospital não é prerrogativa de médico, a constituição de hospital, não é prerrogativa, nem do Egito, e nem da Grécia, a prerrogativa de hospital, é prerrogativa da igreja, porquê? Porque no tempo da peste bubônica, todo mundo fugindo, o imperador fugindo, os crentes foram para o meio dos doentes, e disseram, quem Jesus não curar, a gente vai tratar, quem Jesus não curar, a gente vai tratar, ache um espaço limpo, ache um lugar reservado, e vamos levar para lá, Júlio César, imperador de Roma, parou e disse, o que esses cristãos tem na cabeça? Porquê que eles estão se lacrificando? É porque na noite em que Jesus é traído, ele não foge da mesa, ele toma o pão, ele toma o pão, estão querendo tirar Jesus das escolas, a promulgadora do ensino sistemático, é a igreja, se tem escola, se tem faculdade, é por causa da igreja, hoje se fala muito das grandes universidades do mundo, Harvard, Yale, Princeton, ei, vamos ser realistas, essas faculdades não surgiram, formando físicos, essas faculdades como Harvard em Boston, como Yale, como Princeton na Inglaterra, foram levantadas, para ser centro de excelência, pastoral, sabe porquê se organizou leitura? Para ler Bíblia, foi para ler Facebook, não? Sabe quem é a grande responsável, pela organização da vida social? A igreja, agora é muito fácil, levantar alguém e dizer, deixa Jesus de lado, mas sabe o que eu admiro em Jesus? Sabendo de tudo isso, ele se levanta e diz, lembrem-se de mim, lembrem-se de mim, os homens podem estar dizendo, tira Jesus da história, mas a igreja está dizendo, eu vou pegar o pão, porque eu me lembro de Jesus, eu vou pegar o cálice, porque eu não esqueço Jesus, ele amandoi a série Minaragai, chame Sócrates para essa reunião, ele não vem, chame Aristóteles para essa reunião, ele não vem, chame Buda para essa reunião, ele não vem, chame Tairu Taniguchi para essa reunião, ele não vem, chame Jesus para essa reunião, e ele diz, eis que eu estou convosco, todos os dias, fazer isto, em memória de mim, o principal motivo de celebrarmos as ceias do Senhor, vai além de nos lembrarmos dos nossos erros, das nossas falhas, dos nossos pecados, a mesa da comunhão, é o momento de nos lembrarmos do nosso Salvador, o texto é claro, e diz por duas vezes, fazer isto em memória de mim, e me permita salientar, Jesus está dizendo, não se lembrem só do que eu fiz, lembrem-se de quem eu sou, hoje eu quero olhar Jesus além da cruz, hoje eu quero lembrar do Jesus, que depois de ressurreto, vai para o caminho de Emmaus, encontrar dois discípulos decepcionados, e quando entra em casa, ele parte o pão, Jesus foi traumatizado por partir o pão, não, ele continua partindo o pão, ele tem vergonha dos cravos, não, ele diz para Tomé, toque, veja, a mesa da comunhão, não é o lugar dos perfeitos, lá está Pedro, que vai negar, lá está Tomé, que não vai crer, lá estão os outros nove, que vão fugir, quando ele é preso, mas ele diz, façam isso todas as vezes, é o mesmo que dizer, continue cercando a mesa da comunhão, termino agora, nesse tempo maravilhoso, que me foi dado, não saia da mesa da comunhão, será que você, com muita tranquilidade, consegue dizer para alguém, não saia da mesa da comunhão, não se ausente, da mesa da comunhão, não fuja, da mesa da comunhão, quem sabe, você aí em casa, não veio, mas o Senhor, está dizendo para você também, cerque a mesa da comunhão, lembre-se, ele deixou o esplendor, de sua glória, sabendo o destino aqui, estava só, ferido no Gólgota, para dar sua vida, por mim, ah, se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais, se isso não for amor, tudo perde o valor, oramandala, machuriandala, mesmo na morte, lembrou-se, do ladrão, que ao seu lado, estava, e com amor, e ternura, falou-lhe, ao paraíso, comigo, comigo irás, ah, se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas, não voam mais, se isso não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor, se isso não for amor, remanto índica, labanai, eu termino esta noite, dizendo a igreja de americana, não saia da mesa da comunhão, aqui na terra, porque ela vai continuar, lá no céu, ele prometeu, virei outra vez, e vos levarei, para mim mesmo, para que onde eu estiver, esteja em vós também, ah, se isso não for amor, feche os seus olhos, feche os seus olhos, se isso não for amor, ele foi para a mesa, em que ele seria traído, por amor a você, ele foi para o jardim, onde ele seria preso, por amor a você, ele suportou, as horragues nas costas, por amor a você, ele passou uma noite inteira, na cadeia, por amor a você, ele carregou, uma cruz pesada, por amor a você, ele colocou, seu corpo no madeiro, por amor a você, ele aguentou, a dor dos cravos, por amor a você, ele suportou, a coroa de espinhos, por amor a você, ele foi pendurado, numa cruz, por amor a você, ele foi sepultado, numa caverna, por amor a você, mas te alegra, ao terceiro dia, ele ressuscitou, por amor a você, ah, se isso não for amor, vamos cantar, se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas, não há estrelas no céu, cante, as andorinhas, não voam mais, se isso não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor, se isso não for amor, cante, mais uma vez, se isso não for amor, você crê que isto é amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, diga, as andorinhas, não voam mais, se isso não for amor, o céu não é real, o céu não é real, tudo perde o valor, tudo perde o valor, se isso não for amor, Espírito Santo, eu terminei de entregar a tua palavra, para a tua igreja, tem tanta coisa confluindo, para a tua igreja, sair da mesa da comunhão, tem alguém tentando dizer, que é anti-higiênico, nós estarmos aqui esta noite, tem alguém tentando dizer, que nós não merecemos, estar aqui esta noite, não deveríamos estar aqui esta noite, mas ó Pai, hoje nós tiramos os olhos de Judas, e fixamos os nossos olhos em ti, se o Senhor está partindo o pão, eu quero a minha parte, se o Senhor está distribuindo o cálice, eu quero beber, eu estou reunido com milhares, aqui em Americana hoje, para dizer a plenos pulmões, nós não sairemos da mesa da comunhão, com todos os seus contornos, com todos os seus desafios, mas eu escolho estar na mesa da comunhão, não porque mereço, mas porque sou amado, não porque não sou pecador, mas porque não me conformo com o pecado, e hoje nós como igreja queremos declarar, não há lugar melhor, não há lugar melhor, se você concorda com esta oração, pela última vez, levante sua mão, junto com a minha, e diga, não há lugar melhor, por amagachura, mandará, não há lugar melhor, num tempo de pandemia, nós vamos tomar o pão, num tempo de pandemia, nós vamos beber do cálice, ninguém te tira da mesa da comunhão, num tempo em que a gente não pode se abraçar, eu me sinto abraçado, e você, num tempo em que a gente não pode, pegar na mão um do outro, eu sinto uma mão poderosa, sobre esse ambiente, e você, eu saio desse microfone agora, te dando uma notícia maravilhosa, acabou de chegar, nas regiões das potestades, uma informação, e me permite esse adereço de linguagem, chegou nas regiões das potestades infernais, uma mensagem para o arquirrival da igreja satanás, e a mensagem veio escrita, e assinada com o nome, Jesus de Nazaré, leão da tribo de Judá, e na mensagem está escrito, tire a mão da minha igreja, ela está na mesa da minha comunhão, alá bagaço, 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 Obrigado.